A ilustração, a pequena moeda. Dentro de um antigo baú, empoirada, se encontrava entre algumas bujigangas, uma pequena moeda. Estava escurecida e desgastada pelo tempo, e tudo indicava que havia sido muito manuseada. Contudo, nada se sabia sobre o seu valor, pois há muito estava esquecida. Um dia, porém, o baú foi aberto e, após ser vasculhada, a pequena moeda foi encontrada. O homem que a encontrou levou a moeda a um economista para que ele a examinasse. Este, ao ver a moeda, negligenciou-a. Afirmou a sua antiguidade, mas desprezou seu valor. Não conformado com a avaliação, feita, o dono da moeda se dirigiu. Há um conhecido especialista em raridades. Ao apresentá-la, pôde perceber de imediato, nas feições do homem, um certo ar de interesses e curiosidade. Ele fez uma limpeza na moeda e, então, o seu brilho ressurgiu. Após uma detida análise, o especialista voltou-se para ele e declarou. Ser ele possuidor de uma peça de imenso valor. Uma rara moeda de ouro, na verdade, um exemplar único. Lições da ilustração. Muitas pessoas são negligenciadas e até desprezadas. Isso pelo juízo daqueles que não conseguem ver as qualidades e o real valor delas. Ouvem palavras severas que as reduzem à insignificância. Porém, o grande problema em tudo isso é que baseiam as suas vidas nessas avaliações. E vivem desconsiderando a sua real importância. Para que se possa tomar consciência do próprio valor, é preciso que o indivíduo recorra a um especialista em raridades. Deus é esse especialista em raridades. Ele pode retirar toda a história e resgatar o real valor. Porque só ele conhece a importância de cada ser humano. Ele faz exurgir o brilho que o pecado apagou. Coloque-se diante do Senhor. Deixe que ele dissipe todo o resíduo que o impede de brilhar. Permita que ele resgate o seu valor através de Jesus Cristo. Cristo para meditar, 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa ansa. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Amém.